NET 1.200, ano 23, referência a 147 ações evangélicas, recebidas na rede unionet.com de 25 de fevereiro a 3 de março de 2023. Nossa capa de referência em 8 de janeiro de 1956, cinco jovens americanos voam para a selva no Ecuador com a esperança de levar o evangelho à tribo violenta conhecida como Alcá. Quem postou foi nosso irmão Paulo Betânia, em 13 de janeiro. 2 Coríntios 4.2 Antes, rejeitamos as coisas que por vergonha se ocultam, não andando com astúcia nem falsificando a palavra de Deus, e sim nos recomendamos a ciência de todo homem na presença de Deus para a manifestação da verdade. Sejam bem-vindos os novos participantes de todos os grupos do Facebook. Angola Menezes Samona Assembleia de Deus Pentecostal em Angola ADPB Curso de Abertura das Atividades da Juventude Porquina Faso Robert Simone Um dos nossos objetivos é treinar albeiros nacionais teologicamente para o melhor serviço nos campos brancos para a seifa. Alcane Olharte, pastor, um ex-garibu, hoje grande evangelista em Beledogodú. Monique Bonioli Deu uma bíblia a uma criança africana, comprando o livro Missiologia Kids, da autora Fábia Gregg. Moçambique Igreja Cristão Visão Cristão Só Fala Está no bairro do aeroporto em Maputo O pastor Francisco Antônio Alexandre tomou posse como pastor da IEVC Aeroporto Beira Foi um culto muito, muito abençoado. MC Cavalheiro Newton Está em Projeto Cidadão Boane, Maputo Artes na El Shaddai, APC Moçambique As artes ampliam a sensibilidade, a percepção e a linguagem dos estudantes E a outra postagem também do Projeto Cidadão Praticamente pronto para mais uma jornada missionária em Moçambique Saindo do distrito de Boane, província de Maputo Com destino a milagre Patia Rocha Tiovane Sendo consagrado mais um bebê na igreja da aldeia Kenyan, família Petrelli Está em Ridge Valley Academia Compartilhando a palavra e experiências pessoais com os filhos de missionários e adolescentes Nicaragua, Jocum, Blue Fields Culto de jovens com a igreja Maranata Muriu de pessoas proclamando a Cristo Tomar a avenida de São João da cidade de Medellín Petel Colômbia Enrique Bermude Dias, breve resenha de La Legada de Evangelho na Colômbia MMM Assunção, Tchacas, Peru Trabalhando em equipe Kim Goiás Líria Miranda Espalha alegria e leve alegria do Natal com vocês todos os dias Silva Genida Silva escreve mensagens motivacionais para colegas, colaboradores e visitantes do lar onde vive E eu tive a honra de receber uma das suas cartinhas Projeto Dia da Beleza na missão Bem Querer ao meu lar centro geriátrico Maranhão Júnior Ribeiro Projeto Semeadores da Fé E Catu e Maranhão Fazendo o ídolo do Senhor Brasil Provos Indígenas Missionária Criuzlete Chegou para reforçar a equipe no Barra do Corda Em São Cairós Minas Gerais Edson Gomes Missões no Vale Missões Nacionais 2022 A realidade de viver missões Pará Assembleia de Deus de Barreiras em ITB Círculo de oração desempenhando um grande trabalho na AD Assembleia de Deus de Barreiras em ITB Paraná Martos Melos está em Colorado Semana de muita alegria para a Secretaria de Educação Alunos Pais E nossos profissionais de educação das escolas municipais Pernambuco Junto de Missões Nacionais está em Ginásio de Esporte Geraldo Magalhães Em Recife A resposta somos nós A noite missionária é sempre um momento muito agradável Das Assembleias da Convenção Batista Brasileira Piauí Meap Projeto Meu Peixinho Minuto de Pescaria Olhe pelo campo Piauí Caiçara da Praia Vilarejo no Delta do Paraíba Alcançando pela equipe missionária da Meap Piauí Onde vive cerca de 300 pessoas São Paulo Alex Silva Projetos Missões Amor e Fé Alimentando almas e resgastando vidas Com alimento espiritual e físico Batista Montessarra Nesse domingo de manhã A igreja abriu as portas para distribuir roupas e calçadas a famílias Rio Grande do Sul A PEC oferece cursos online Claudio Geberto Martínez Expedição Missionária Piauí De 5 a 8 de abril Em Canindé de São Francisco Sergipe Família CP Está de luto hoje Dia 27 de 2 de 2003 Deus em sua soberana vontade Decidiu recolher Nossa querida amada Pastora Saira Europa, Espanha Estela Ferraz Missões sobre rodas Foi uma benção o evangelismo dessa semana Houve salvação E muitas pessoas ficaram interessadas em ler a Bíblia Itália MMM Mondiale Está em Milano Lombardia Recorrido Missionário Em nome de Jesus Muito obrigado E aí MMM